Luísa Catlin Delicada Amor, quando chega aí eu te explico tudo Cancel Uber Você vai contar direito essa história Quem é aquela fala logo que demora Tá tentando inventar uma desculpa Eu não sou burra É aquela menina da outra cidade É a sua colega da sua faculdade Eu lembro bem dessa história Você deve tá de direção A culpa não é dela, o safado é você Mais safado que isso eu pago pra ver Você não vale nada, paga de infantil Vai embora sua casaca e riu Se ela te quiser já podem ser feliz Agora sou eu que não te quero aqui Eu não faço questão de novo, não, não tem perdão Tá valendo menos que um pano de chão É aquela menina da outra cidade É a sua colega da sua faculdade Eu lembro bem dessa história Eu lembro bem dessa história Você deve tá de direção A culpa não é dela, o safado é você Mais safado que isso eu pago pra ver Você não vale nada, paga de infantil Vai embora sua casaca e riu Se ela te quiser já podem ser feliz Agora sou eu que não te quero aqui Eu não faço questão de novo, não, não tem perdão Tá valendo menos que um pano de chão A culpa não é dela, o safado é você A culpa não é dela, o safado é você Mais safado que isso eu pago pra ver Você não vale nada, paga de infantil Vai embora sua casaca e riu Se ela te quiser já podem ser feliz Agora sou eu que não te quero aqui Eu não faço questão de novo, não, não tem perdão Tá valendo menos que um pano de chão